Alô, Vespasiano! Oralhinha Viana aqui no nosso programa Dedo de Prosa hoje. Todo mundo feliz aí, né? Que biscoitinho bom, viu, gente? No intervalo eu comi mais de 38, viu? Não chegou a 40, viu? Obrigado, viu, Diocélia? Está ótimo o seu biscoito. Agora chegou a Baiana aqui. Do nada, assim, chegou a Baiana. Tudo bem com você? Tudo bem. Segura aí. Você nasceu onde? Itajair, no município de Nova Canaá, Bahia. É lá na Bahia? Isso. E como é que você veio parar aqui? Mari Lourdes. Mari Lourdes. Isso. Meu filho estuda aqui e aproveitando agora as férias, né? Vim conhecer Belo Horizonte, um pouco de Minas. Gosto muito. Falo sempre, se eu não fosse baiano, seria uma mineira. Gosto muito da cultura mineira. É uma baianeira. É uma baianeira, com certeza. Que bom, viu? Nova Canaã. Nova Canaã. Lá na Bahia, Itajaí. Isso, isso. Obrigado. Fica à vontade aqui, viu? Oh, obrigada. É, está vendo? Assim que é bom. Aqui chegou, entra, meu amigão. Você está aí vendo o Dedo de Prosa pela TV Horizonte, pela TV Aparecida em todo o Brasil. Segunda, 10 da noite, na TV Aparecida. E aí a gente faz o programa aqui na TV Horizonte, em Belo Horizonte. E a casa é aberta, o coração é aberto. Aqui é assim. É simples, mas cabe todo mundo. Chegou, entra para cá. Toma um cafezinho, viu, Marilute? Seja bem-vinda. Já imaginou aproveitar as férias de julho em um resort incrível, com muitas atrações para toda a família? Então, venha para o Tauá Grande Hotel Termas de Araxá e viva momentos incríveis. Você vai se impressionar com toda a estrutura de lazer do Tauá, com piscinas, atividades campestres, lago, caiaque, kids club, quadras de tênis, equipe de monitores tal alegres e muito mais. E nas termas do Grande Hotel, você recarrega as energias com diversas massagens, tratamentos estéticos e os famosos banhos termais de Araxá. Aproveite as promoções de férias. Reserve três diárias, fique quatro. Reserve quatro diárias, fique cinco. Ou ainda reserve cinco e ganhe mais duas. Conheça mais em tauá.com.br ou ligue 3132361900. Aproveite as promoções para as férias de julho e venha para o Tauá Grande Hotel Termas de Araxá. Muito bom, viu? Ei, maravilha. Ô, Márcia, vem cá, conta para mim. Festa de 15 anos tem que ter muita cantoria, né? E agora que a gente ficou sabendo que cantar é bom para as pregas vocais, aí não vai parar mais. Não, agora não. A gente está em processo, inclusive, de gravação de um DVD comemorativo. Teremos um encontro fraterno para elas e familiares. E muita cantoria, com certeza. E depois das dicas da Ana, eu vou ficar mais exigente. Agora eu tenho o respaldo da Fono Geólica, mas a nossa prática é essa mesmo. É muito ensaio, muito exercício e muita cantoria. Com certeza. Maravilha. Vamos ouvir mais uma agora? Agora. O que a gente vai ouvir? Uma homenagem à Nossa Senhora Aparecida, Mãe do Céu Morena, que a gente preparou com carinho aí do Padre Zezinho. Ei, um abraço para o nosso queridíssimo Padre Zezinho, já esteve aqui na nossa cozinha, está sempre assistindo o nosso programa. Coral, Lia Viana, 15 anos. Mãe do Céu Morena, Senhora da América Latina, Jorna e Caridade tão divina, de cor e de alma a cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, A dona dos pequenos oprimidos, Derrama sobre nós as tuas graças, Derrama sobre os jovens tua luz, As jovens vem mostrar o teu Jesus Ao mundo inteiro graças o teu amor de mãe Ensina quem tem tudo a praticar Ensina quem tem pouco a não cansar E faz o nosso povo caminhar em paz Mãe do Céu Morena, Senhora da América Latina, Se olhar em caridade tão divina, De cor e igual a cor de tantas raças. Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, Patrona dos pequenos oprimidos, Patrona dos pequenos oprimidos, Derrama sobre nós as tuas graças, Derrama as esperanças sobre nós, Ensina a cor e igual a não nunca Atuals! Ensina a cor e igual a não acabar a voz Entrega no coração de quem não há cor, Ensina quem a é justiça é corrigição De construir um mundo mais irmão E faz o nosso povo conhecer Jesus Aê! Viva a Nossa Senhora Aparecida Viva a Nossa Senhora da Piedade Viva a Mãe de Jesus Lia Viana, obrigado gente por vocês terem vindo Obrigado Márcio e Estevam Sejam sempre muito felizes Ei Dona Lúcia, a senhora está aí com a nossa colcha da fraternidade Essa cozinha é boa, não é Dona Lúcia? Nossa, que coisa mais linda o coral Parabéns para elas 15 anos cantando bonito assim, vale a pena Olha, hoje nós trouxemos uma colcha bem diferente Foi feita por Margarida Cosme Efigene Rodrigues, Bernadette Rodrigues e Margarida Maria Todas moram no bairro Serra Verde E Nils Augusto que doou bastante fio para a nossa colcha Com essa aqui nós estamos completando 384 colcha Colcha que já foi entregue a várias entidades Olha a forrada do lado de cá Margarida, fica do lado de cá, recebe da Dona Lúcia Ô Marta Mansu, vem aqui, Secretária de Desenvolvimento Social Essa colcha vai para esse coral bonito Que tem 15 anos lá de Vespasiano Trabalho maravilhoso com a terceira idade Recebe aí da Dona Lúcia a colcha da fraternidade Ê, beleza Indique uma entidade para receber a colcha da fraternidade Aqui do nosso programa Dedo de Prosa, viu? Só você ligar para nós 31-3413-7507 Essa vai aquecer de solidariedade De incentivo, né? A terceira idade lá de Vespasiano Do coral Lia Viana que tem 15 anos Quer viajar para Caldas Novas? A Brauna te leva, claro Um pacote promocional nos hotéis Golden Dolphin Vamos conferir a promoção Viajar para Caldas Novas ficou muito mais fácil Prático e econômico A Brauna Viagens convida você a se hospedar Nos hotéis Golden Dolphin Parque aquático com piscinas termais Duchas, cascatas e toboáguas Apartamentos confortáveis E um restaurante com culinária regional e internacional Pacote completo a partir de R$ 698 Saindo de Belo Horizonte Pagamento facilitado no cheque E em até seis vezes sem juros No cartão de crédito Visa Caldas Novas é com a Brauna Viagens Nos hotéis Golden Dolphin Fique lá na Brauna 31 15 28 00 31 15 28 00 E a Brauna também te leva para o encontro Dedo de Prosa em Araxá Um abraço aí para as caravanas De Campo Belo, Minas Gerais Minha amiga Carmélia Neves Em BH, Rosa Viana Em Caldas Novas, a Zeneida da Silveira Em Palotina, no Paraná A Vale Verde com o Luciano Rosseto Em Barbacena, Arubatu Alô, Sheila Castro Em Patinga, o Grupo Alegria do Vale Da Dona Terezinha Costa Em Luz Grupo Iluminar Da Cláudia Almeida Alô, Luz Em Cachoeiro de Itapemirim A opção Turismo Com a Carmen O Rogério Franzotti Todo aquele povo bom De Cachoeiro Em Raul Soares, Minas Gerais A Conceição Reis E em Ponte Nova Dona Antônia Santos São os amigos do Dedo de Prosa Levando a turma Para o encontro Do Dedo de Prosa Vai ser bom demais Confere aí de novo O melhor da vida É ser feliz Araxá, em Minas Gerais Te espera para o 13º Encontro Nacional Dedo de Prosa Da Melhoridade Oficinas, palestras, bailes Recreações E alegria Do humorista Barnabé Show com a dupla Jani e Herondi E ainda show musical Com Altemar Dutra Jr Viajar com o Dedo de Prosa É bom demais Inscrições Viu só? Não perca tempo Vá curtir a vida Venha para o Dedo de Prosa Porque viajar com o Dedo de Prosa É tudo de bom Lia Viana Viva os 15 anos ou não viva? Obrigado, gente Márcia Estevam Obrigado Ana Maria Parise Nossa grande fonoaudióloga Obrigado também A Marta Mansu Margarete Gelmini Dona Lúcia E obrigado a você Do Brasil inteiro Que curte o nosso programa Que gosta do Dedo de Prosa Esperamos você Sempre aqui na TV Horizonte Sábado, 7 da noite Domingo, 9 horas da manhã E na TV Aparecida Segunda-feira, 10 da noite E sábado, 5 e meia da manhã Bença mãe Bença pai Alô Brasil Tchau Boa第一 Sábado, sim Estava Estava sentada A pegada do caminho Me sentindo tão sozinho Sem saber o que fazer Quando uma voz no ouvido bem baixinho Me disse com carinho Não se deixe escurecer Filho, a vida é um retominho Algumas pedras do caminho Muito temos que aprender Deixe falar a voz da experiência